E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Moonskars, Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, a gente estava fazendo a gameplay e parou, vamos voltar agora, vamos entregar ela completa, eu acho, tomara, tem muita correria, vamos devagar, vamos entregando. Hoje a gente pretende ir atrás de uma interrogação, ficar no palácio lá em cima, fazer tudo que é possível, infelizmente um chefe hoje ia ficar muito longo, então a gente deixa para o próximo vídeo. Se eu me lembro bem, o último episódio que a gente fez, a gente derrotou um tempo duplo, a gente derrotou um chefe, o primeiro chefe do jogo, que é bastante dificilzinho, e hoje a gente pretende já perdia, né? Vamos ver se a gente lembra, o que está o Perry, o Perry é essencial. Esse negócio aqui, para ele ter uma interrogação, uma olhada ali, essa interrogação. Olha, é muito forte. Vai estar no máximo o som, deixa eu abaixar um pouquinho. O Monskars, foi um dos Metroidvania desse ano, que eu gostei muito. Vai muito mesmo. Vamos esperar? Eu não lembro como é que faz nada. A gente tem um grande ponte aqui. A gente tem um grande ponte aqui. Pegando aí a barra temperada. A barra temperada faz a gente ficar mais forte. Confesso que eu não uso quase nada, viu? O que a gente vai pegando, eu acho que o mais útil para nós é o tal do bando temperado. A gente aciona o espelho, tem que acionar o espelho, meio que salva o jogo. Eu fico surpreso com esse negócio que aparece, essas bolinhas que aparecem, essas bolinhas que aparecem. Pronto, está derrotado, sempre que a gente usa o espelho, a gente tem que derrotar uma cópia nossa. A gente vai usar o espelho. Vou usar aqui, o espelho. Aumentar o espelho de minuto. A return chance. A return power. Para o nosso poder de cura. Essa menininha. Tem um diálogo interessante com ela. Só tem um item aí para a gente. Um amuleto, tem que equipar, viu? Tem que equipar os amuletos. Você consegue achar esses amuletos por aí. Infame. Tá com cara de área de pulo. Primeiro, o inimigo aqui se derrotado é esse que voa. Pegar. Vou carregar um pouquinho. Tá bem que a gente fica intangível quando der o parry, porque senão seria muito injusto. Eu gosto muito de jogo que você fica dando parry. Os inimigos que são cobertos aí de... Não sei se é bem sangue. Vou recuperar. O inimigo aí mais complicadinho. Se não me engano é o primeiro encontro com esse bicho. O que a gente pegou, a gente pegou um amuleto aí. Ó. Fica mais rápido depois de derrotar um inimigo. Tá um menininho. Mais um outro diálogo. Se vocês conhecem os nossos gameplay, diálogo não é importante. Só se vocês pedirem. Ah, leu os diálogos desse jogo que é muito legal. Daí eu leio. Fora isso. Não tem a menor importância para a minha história. Só quero... sentar a cuia nos bichos. Bom, tem esses gárgulas que guardam as portas. Se você tá fazendo tudo certinho, ele te permite... Entrar. Ao contrário... Ao contrário não. Ao contrário não. A cada inimigo que eu derroto eu carrego HP. Uma tragédia completa. Pelo menos está voltado para o inimigo para dar certo ou perder. Se não... Ó, que beleza. Tem... Uma parede quebrável. Não lembro como quebra. Ah... Ué... Não vai mostrar? Não vem, ó. Tem ruim, hein? Um jogador de bomba, morreu, não morreu, quase, quase que a gente volta tudo, sempre que você toma você volta para o espelhinho Esse inimigo aqui é enjoado, vem a primeira aparição dele, além dele atirar A música deu um engasgo parece, além desse cara atirar no chão Ele também atira umas facas Um bug ali da luz Vamos dar bomba Não sei se é a primeira aparição desse Um 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 Tem esse espelho. Eu confesso que nem na minha gameplay principal eu consegui descobrir o que eu tenho que fazer para abrir esse espelho. Tem alguma coisa explicada aí. Vejamos. Ah, entendi. A gente tem que estar na frente. Ainda bem que esse bicho estuna, porque o bicho é forte. Eu gosto muito da... Eu gosto muito que você pode usar o cenário para derrotar os bichos. Isso eu acho bem legal. O personagem tem um pulo medonho. É muito, muito pequeno o pulo dela. O próprio inimigo usa a bomba dele. É outro que é complicado. Se eu não me engano, vai ter algo legal. Vai ter um... Mais um barro. Aqui para cima. Aqui para cima. E agora? Vamos de volta. Isso aí. A gente vai subir. E aí? E aí? E aí? O bicho é brabo demais, cara. O bicho é brabo demais, cara. E a gente toma de desacerto, entender? Vamos aproveitar aqui que tem uma paredinha. É muito prático. Usa a paredinha para carregar essa barrinha de energia. É um inferno. O problema maior desse bicho é que ele fica carregando a própria energia. Para ele ser vermelho, o HP dele é imenso. Olha que dificuldade. Eu não paro de carregar o HP dela. Ae. Ah não, doido. Olha isso. Olha isso. É justo isso. Vou pegar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho. Meu. Meu. Que difícil. Claro que vai aparecer. Esse inimigo aqui ninguém merece. A combinação dos dois ninguém merece. Quanto às vezes eu morri nessa área? Mais do que deveria. Menininha. Com isso. A gente tem acesso a outra coisa. Bom. A interrogação está para lá. Eu acho que essas interrogações são novas. Eu não lembro disso aí. Eu não lembro disso aí. Conseguimos uma chave. Para cá. Não tem acesso a outra coisa. A menininha aqui. Muita conversa e nenhum item. assim, não me agradou nada, a nossa, isso, conforme a gente vai ficando mais forte, a sombra nossa também vai, é mais justo, não é, sinceramente, eu pego isso aqui, e eu não uso nunca, fazer os upgrades necessários, a gente tem muita coisa a usar, é isso aí, duvido você pular aqui, duvido, maravilhoso, eu tô na parte secreta, mais powder, a gente investiu aí no... o que temos aqui, não sei bem como funciona isso, que maravilha, subir mais uma spike level, foi bem complicadinho eu chegar aqui, chegamos aí na interrogação, tem que falar com essa mocinha, e é isso, eu já assumi a interrogação daqui, mas tudo que a gente tem que fazer agora é daqui, descer até enjoar, olha, tem uma interrogação lá, é tudo isso, não tem condição de fazer num vídeo só, a gente vai deixar para o próximo vídeo, esse menininho, pode tomar dano de magia, que legal, dá uma olhadinha para cá, dá uma olhadinha para cá, o gatinho, blá 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 blá, e é isso mesmo, que maravilha, conseguiu, que beleza, comenta a cura, para enfrentar esse menininho aqui de novo, olha a força dele, oi, 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 a seconda olha, oi, oi, E não dá dano, não dá dano Conseguimos derrotar esses bichos, sabe qual que é o nosso mérito? Nenhum, porque eu não tenho o que fazer aqui em cima, acabou tudo que dá para ser feito, agora só resta descer, nem esse trem aqui dá para derrotar, nem abrir Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui, ficou longo, hein? Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dando ali nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações, esse é um jogo indie, metroidvania é muito bom, também é uma recomendação altamente exigida pelos inscritos, para a gente fazer a gameplay, deixa um comentário para a gente, a gente sempre está lendo e respondendo, fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade E aí